Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no céu pequenininha, como diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Muito bem, canta comigo aí em casa, combinado? Pessoal, essa página da coxila nós vamos fazer o seguinte Aí na casa de vocês, vocês podem pegar um papel colorido, revista, papel alumínio O que vocês acharem que dá para fazer, para rasgar, fazer bolinhas E nós vamos colar aqui nessa folha como se fossem as estrelinhas Olha só que legal Tia Thaís vai mostrar para vocês o meu papel que eu vou usar aqui E vou colocar aqui na TV para vocês verem, tá bom? Olha só, galerinha, a Tia Thaís vai rasgar aqui um pedaço desse papel Tia Thaís pegou um sulfite amarelo, tá bom? Mas o que vocês tiverem aí em casa Pode ser revista, papel colorido, papel alumínio, jornal O que vocês encontrarem em casa Olha, rasguei um pedacinho, vou rasgar de novo Agora olha só o que eu vou fazer Amassar, fazer uma bolinha Porque ela vai representar a estrelinha Uma Duas Três Quatro E depois do quatro Cinco É isso aí pessoal Olha só Agora vocês vão pegar essas bolinhas que vocês fizeram Como se fossem as estrelinhas Vão pegar a cola Colocar um pinguinho de cola aí na costela de vocês E colar Olha só Igual a Thaís aqui Combinado? Faz bastante estrelinha Deixa a folha bem bonita